Onde é que eles estão? Chitorzinho! Mãe... Então é perfil privado ou então? O que é que tu achas bro? Se tu que tem sim perfis privados, eu trago. É... é logo sataria. Ele está lá, ele está lá, a fina, a fina está lá Ele está lá, é go, man, esta merda Ele está todo lagado, mas não sabe se não Ele está lá, ele está lá, a fina Oh meu Deus Ah, ele está lá, ele está lá Um minuto, não há mais chances de segunda, lutem até o final. Não é suficiente, mas não está terminado. Está morto mesmo. Qual de vocês vai sobreviver? Não é bom dizer que não metem um anti-shit, não. Depois a pessoa quer jogar e não consegue. Para outros hitters, o que é que faz? Não, se faltou alunos. Querem ficar aqui atrás? Sim, 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 sim. Vamos ele ir para o A, não querem ir para o... Oh, pronto. Fui outplay para o outro gajo lá do mid. A gente tem que subir logo um minuto. Não posso entrar muito, mano. Não estamos de recuperar. Ok, ok. Nem vale a pena. Mano, isto não... Um minuto mais. Eu disse para a gente irmos para lá. Eu queria subir uma outra coisa qualquer. Não iríamos somar uma espada quando chegássemos ao ar. Não dá-me puxar, mas eu meti uma nade pelo menos de dano. Ah, ah, não. O que tu achas, mano? Será que eu consigo matar os hitters? Quanto é que vocês dão se eu consegui matar os hitters? Quanto é que vocês dão se eu consegui matar os hitters? Olha, isso aí é estúpido. Vê-se mesmo que é muito mal. Quanto é que vocês dão se eu consegui matar os hitters? 10 segundos. Não esta vez. Vê-se mesmo que... O seu inimigo tem um lead em você. Pegue-se. Não, não está. É Smerdas. É Smerdas, matamos Smerdas. É Smerdas, matamos Smerdas. Viervation. Temos que dar freeze nos games. Se não folha por cá, não é? Estão ali e por cá no V. Mas quem é que me deu super a bocado? A selena está a soro, mano. Nem com crowds dá, mano. É por isso que eu já digo. Eu acho que isto chegou a hora, manda gente... Pá. Eu não vou seguir a esta, mas já está a perder pontos. Ok, ok, amigo. Você ganhou o round. Que gajos nojentos, bro. Isto chega a um certo ponto em que... Horas, mano. Chegas à meia-noite. Chegas à meia-noite. Não dá, mano. Estas gajas chitarem, mano, fulano. Tipo, é foda, meu. Esquece. Mesmo que tu queiras, mano... Não há estratégia, tipo... A estratégia é a estratégia. Mas vai estar aqui um jogo do caralho e vai estar todo fodido, meu. Olha para isto, meu. Ele está parado, ele está parado. E vai dar trigger. Ah, não. Isto agora a gente tinha que se esconder ali no A. É OK. Tenta te esconder ali no A. Tenta te esconder ali no A. Vai, já estou aqui. Estou a puxar. Eu tenho. Ai é, não importa. O inimigo está fora de vidas. Encontre-os. Não podes mesmo picar, ó. Fiz que isto. Não. Não. Eu não estou a tentar matar. Estava a correr de um lado para o outro em slide. E pá, não. Estas que andar assim, olha. Estas que andar assim, olha. Estas aqui, estás nesta parede. Agora tens que saltar. Queres ir para aquela parede. Metes... Ah, vou. pra mim ah vou, normal apenas ele ta a puxar ele ta de sniper na mão vais puxar mesmo a aconha mesmo a cheater filho da puta não sei mas eu vou esperar que que se foda é cheater também é a luna mas é um noob calma 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 checar aqui no ponto mano está aqui a direita eu acho que ele vai picar ali na zona do b mano não piques não piques não piques pode ter mais que ele matou-nos pão seu merdas imagine isto vai sair do tipo enquanto eles estão te a matar a ti ou a mim tens um heavy estes caras já puxaram tenho tenho queres que mande ir pra dentro mano e tá não 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 consigo você apanhar não você queria O que é que é a hora, mano? Mas está lá o cheater, meu. Tenta a Heavy. Que eu vejo a bazar, mania. Vai a Heavy, vai a Heavy, vai a Heavy. Ai, não vai nada. Ai, não vai nada. Estou decidido, mas não vou ter duas pelas frente, mania. Não, não vai, mano, não vai. E a Smer. E a Smer. E a Smer. E a Smer.